Vamos falar aqui sobre os povos indígenas no Brasil. O CIMI lançou ontem um novo relatório sobre violência contra indígenas e povo pataxó da terra indígena Barra Vela e Porto Seguro, na Bahia, relata ataques às aldeias justamente no dia do lançamento desse relatório. A gente vai falar nesse momento com Antônio Eduardo Serqueira de Oliveira, que é o secretário do Conselho Indigenista Missionário CIMI, e com o Aguinaldo Pataxó, coordenador-geral do Movimento Unido dos Povos e Organizações Indígenas da Bahia, Mupoíba. Vamos ver quem já está aqui. É o Eduardo Serqueira. Oi, Eduardo, bom dia. E o nosso querido Aguinaldo também. Bom dia para os dois. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, Marilu. Bom dia aos ouvintes do Jornal Brasil Atual. E o Aguinaldo acho que já está também conosco, né, Aguinaldo? Bom dia, bom dia, Jacin. Graças a Deus. Bom dia, Eduardo. E bom dia a todos que estiverem nos ouvindo nesse momento. Bom dia, Aguinaldo. Bom dia, Aguinaldo e Eduardo. Bom dia, Eduardo. Inicialmente, Aguinaldo, eu vou pedir agora para o Eduardo falar a respeito do relatório divulgado ontem do CIMI, que fala justamente sobre a violência contra os povos indígenas. Eu tenho aqui alguns dados. Vou começar já a dar esses dados e depois o próprio Eduardo pode complementar e fazer aí o seu comentário. O Brasil registrou 305 casos de invasão, exploração ilegal e danos a 226 terras indígenas de 22 estados em 2021. O total representa um aumento de 180% em relação aos dados de 2018. Portanto, é um recorde. Eduardo, como é que você vê, enfim, toda essa... Tudo que está posto nesse relatório, gostaria até que você complementasse. Parece que realmente é o pior ano do século para os povos indígenas, Eduardo. Com certeza, Marilu. Esse relatório, ele traz o aprofundamento da violência contra os povos indígenas no Brasil. E ele só não se agravou mais pelo fato dos povos indígenas ter saído das suas terras e ter se mobilizado, ter denunciado, ter colocado suas vidas em riscos para poder fazer essa denúncia num período de pandemia. A gente está salientando que as violências ocorridas, essas invasões dos territórios, esses 305 casos ocorridos, invasão de território, a 176 assassinatos de indígenas, né? Eles ocorreram num período de pandemia, né? E eles ocorreram com a iniciativa e com o incentivo do governo federal, né? É importante lembrar que o conflito que está ocorrendo hoje na terra indígena Barra Velha, no sul da Bahia, ele já foi denunciado em 2020, porque a FUNAI, quando expediu a instrução normativa número 9, o território Barra Velha foi um dos mais atingidos porque foram certificados áreas dentro do território, né? E isso já era visto que haveria conflito, porque as fazendas que estavam dentro do território estavam sendo certificadas a partir de uma iniciativa da FUNAI em expedir uma instrução normativa, dando direito para que os fazendeiros, os invasores, legalizassem as suas propriedades dentro de um território indígena. Então, essa situação se espalhou com todo o Brasil e uma das situações mais graves foi a situação de Barra Velha, que só num ano registramos mais de 30 certificações dentro do território Barra Velha. E o resultado que se vê é esse conflito atual colocando em risco a vida da população pataxó ali naquele território. Eduardo, a gente vai continuar aqui a falar sobre o relatório do CIMI, divulgado ontem, sobre essa violência contra povos indígenas, não só os pataxó, mas também outros povos. Você vai ter oportunidade agora, daqui a pouquinho, já de falar. E vamos passar agora para o Aguinaldo Pataxó Rã-Rã-Rãi, que é coordenador-geral do Movimento Unido dos Povos e Organizações Indígenas da Bahia, Mupoíba. Aguinaldo, a gente recebeu o seu apelo ontem à noite sobre a situação realmente dramática que está acontecendo aí em Barra Velha, na Bahia. Queria que você relatasse para a gente, para quem não acompanhou no Facebook, inclusive, que você postou, eu queria que você falasse exatamente como é que se deu essa agressão ontem aí na Bahia, no sul da Bahia. Pronto. Bom dia a todos novamente. Nós estamos com essas questões lá no território indígena Barra Velha, que é um território de 52 mil hectares de terra, menos a mais de 6 mil indígenas. Esse processo a gente tem denunciado a todas as instâncias. Porque ontem, a partir das 3 horas, invasão nessa aldeia Cassiana e na aldeia Boca da Mata. E aí o tempo todo, os parentes que estavam sem celular, estavam passando as mensagens. E a partir das 6 horas, houve uma invasão onde estava alguma aglomeração de parentes muito forte. Tanto é que eu tive confirmação lá, o movimento lá de pessoas novas, nós tínhamos dois dos nossos que estariam mortos. Desde aquele momento, mais uma meia hora, aí é aquele momento que eu fiz apelo a todas as imprensa, a todos os canais que tinham contato conosco. Porque naquele momento, nós orientamos todo o nosso pessoal para dormir na mata. A maioria do nosso pessoal ontem na aldeia Boca da Mata e a aldeia Cassiana, que é localizada no território indígena Barra Velha, acabaram dormindo fora de suas casas, dentro das matas. Na escola, no final da tarde, teve que as crianças saírem da escola e nem ir para as suas casas, ir para a mata, o mato, para não se atingirem por bala. Então, é o seguinte, e durante toda a noite, a gente, fizemos contato com os órgãos institucionais do governamental, para que eles pudessem atuar na preservação da vida dos nossos povos. É um território, já delimitado, território nosso, que os invasores continuam invasando, invadindo, continua destruindo a fauna, a flora, os rios, toda a destruição. E agora, recentemente, dois meses para cá, o salendeiro do extremo sul, com a pistolagem aliada com a milícia do extremo sul, tem atacado constantemente o pessoal, tem fazendo um cerco, mais de 15 dias, as estradas, as estradas que dão acesso às cidades vizinhas, para que nosso povo não tenha acesso. Inclusive, nós, daquela região, já estamos passando dificuldade de alimentação. Nós temos feito esse apelo ao governo do Estado, fizemos o Ministério da Justiça, fizemos a visita lá com o Ministério Público Federal, também mandou intimar o governo para que pudesse tomar as providências, mas nada disso está sendo feito. Hoje, mantendo contato com o nosso pessoal, o pessoal nosso que está na área, que está fora de área de WhatsApp, outras pessoas estão lá para poder voltar mais tarde e passar, como estão os relatos. Foi confirmado também, ontem à noite, policiais deram entrada em alguns hospitais, policiais que estão a serviço da grilagem no sul da Bahia, para atacar os países de Pataxó, do território indígena, Barra Velha, que fica no município, entre o município seguro e encostado da divisa com o Prado, com o tipo do Prado e município de Itabela. Quer dizer, os povos indígenas aí do sul da Bahia ficaram encurralados, é isso? Por esses policiais que estavam prestando serviço particular para fazendeiros e também milicianos, é isso? Vocês estão encurralados? Isso, estão cercados, eles estão com vários carros grandes nas estradas impedindo que o nosso pessoal tenha acesso, que o nosso pessoal tenta, eles agridem, e ontem eles tentaram invadir as comunidades, em base de boca da mata. E o que chega aqui, inclusive você mesmo me mandou, Aguinaldo, aqui do site Radar, que parece que houve realmente esse tiroteio e que crianças, enfim, tiveram que sair correndo. como é que foi essa questão, né, envolvendo também as crianças? Olha, como, 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 estou lendo, está invadindo a aldeia, nosso pessoal teve que sair dentro das casas e ir para a criança, teve que sair dentro da casa, mas infelizmente ele não conseguiu registrar porque, com mais detalhe, porque, nesse momento, a maior, a maior, a maior, a nossa, é salvar a vida, com muita gente nossa naquela aldeia, onde dormiu na mata, dormiu dentro dos matos para evitar, né, o massacre. E o nosso pessoal de Barra Velha tem uma memória do fogo de 51, né, onde aquele, naquele nosso povo foi todo atacado, né, por invasores, essa memória é muito, é muito, é muito fresca ainda na cabeça do nosso povo. Tem um terror entre o nosso povo naquelas aldeias. Exato. Bom, a gente está sentindo, viu, Aguinaldo, que a tua, a internet, né, está com um pequeno problema, mas está dando para entender, a gente tem que fazer um esforço, né, para poder compreender, porque realmente a situação ali é complicada, né, a situação nas aldeias, a gente sabe que tem essa questão, né, também dessa comunicação, então a gente está fazendo o possível aqui, jornalisticamente, para colocar essa denúncia no ar. E a gente passa agora para o Antônio Eduardo Cerqueira de Oliveira, né, que é secretário executivo do CIMI. Eduardo, essa questão, esse fogo 51, enfim, que eles têm ainda em mente, eu queria também que você, a partir daí, falasse quais são os outros povos, né, que estão realmente ameaçados, que estão em constante ataque, não só os pataxói no sul da Bahia, né, Eduardo? Marilu, só lembrando que o território Barra Velha é um território histórico, sabemos que desde a chegada dos europeus ao Brasil, aqueles povos já estavam ali, o território foi demarcado em 8 mil hectares, e na década, no início do ano 2000, a FUNAI reviu os limites do território e concebeu um território de 54 mil hectares, que pega, inclusive, o Monte Pascoal. No governo Jair Bolsonaro, o ministro Sérgio Moro, ele devolveu esse processo para a FUNAI para poder ser adequado à tese do marco temporal, e aí reacendeu todo o conflito na região por conta desse procedimento do governo federal, porque o território, ele já estava pronto para ser demarcado, sem nenhum impedimento legal, ele já estava todo ele pacificado, e aí o ministro Sérgio Moro faz essa devolução de todo esse processo para a FUNAI para poder reiniciar todo o processo, e aí reinicia também todo esse processo de conflito na região com relação aos pataxói. Mas nós temos, de fato, uma situação alarmante no Brasil, não só no sul da Bahia, mas também no Pará, com o povo munduruku, o povo yanomami, que constantemente é visibilizado a nível nacional e internacional, são mais de 30 mil garimpeiros invadindo aquele território. A situação no Mato Grosso do Sul, envolvendo os Guarani-Caevá, Guarani-Imbiá, Guarani-Indeva, o povo terena, e também a situação no Rio Grande do Sul, em São Paulo, enfim, são situações que nos chega e é colocado pelos povos indígenas uma situação de agravamento dessa situação devido à postura do governo, devido a um clima criado pelo governo que vem favorecer esse conflito e colocar a vida dos povos indígenas em perigo. Lembramos, o agravamento da violência contra os povos indígenas tem ligação direta com a postura do atual governo. É bom salientar que, em 2020, o próprio ministro do Meio Ambiente disse que era preciso aproveitar a pandemia para poder passar a boiada. Ou seja, o que era passar a boiada? Era justamente criar mecanismos tanto no governo executivo quanto no legislativo para poder fazer com que os territórios fossem devidamente entregues ao agronegócio e, ao mesmo tempo, pairassem a ilegalidade no país. O que nós temos hoje é uma ilegalidade e, ao mesmo tempo, uma ação que leva os povos indígenas a uma reação a qual eles não estão entendendo o porquê dessa violência instituída pelo próprio executivo contra os povos indígenas. O discurso do presidente da República incita quando ele diz que não vai demarcar um centímetro de terra indígena, quando ele diz que não existe povos indígenas no Brasil e, quando ele diz que os povos indígenas têm que sair dos seus territórios porque índios em seu território é igual ao animal zoológico. Então, todo esse discurso acaba incitando essa violência contra os povos indígenas. O que está ocorrendo agora no sul da Bahia é devido a essa incidência ou, melhor, essa influência desse discurso de ódio, desse discurso de preconceito e de violência contra os povos indígenas no Brasil perpetrado pelo atual governo federal. Quer dizer, além de tudo isso, essa pressão é tão grande, né, Eduardo? O relatório aumentou também o número de suicídios entre os indígenas, né? Exatamente, Marilu. Nós temos mais de 130 casos de suicídios e isso é o caso que não chega porque são casos muito difíceis de ser relatados. e a gente respeita essa atitude dos povos indígenas, inclusive de não querer relatar fatos como esse, porque retratam uma situação de desespero e de crueldade muito grande. Se um ser humano leva, é levado a essa situação, é situação terrível, é o desespero no seu mais alto grau, né? Então, é difícil, isso nos toca e nos dói profundamente essa situação e esse relato que nos chega. Lembrando que esse é apenas uma porcentagem, porque os dados que ocorrem diariamente são em número maior e nós, e a gente respeita os povos indígenas não querer fazer esse relato, porque a situação de fato é de desespero na qual os povos indígenas têm sido levados. Lembrando, Marilu, que as terras indígenas estão sendo invadidas e esse invasor, quando ele chega, ele chega dizendo olha, vocês têm que sair, vocês não são daqui. Isso causa para os povos indígenas uma situação terrível, porque além de invadir os territórios, os seus corpos, as suas mentes, a sua espiritualidade também está sendo invadida e isso leva a essa situação de desespero e aos suicídios. Exato, agora eu vou fazer mais uma questão para você e logo já passar para o Agnaldo que o nosso tempo está se esgotando. O que chama também a atenção, muita atenção nesse relatório é a extrema crueldade, brutalidade. Eu gostaria, de uma forma bem sucinta, se você puder, Eduardo, falar, esses exemplos de crueldade e brutalidade que estão no relatório. Nós tivemos o exemplo da Daiane do povo Caingang que foi asfixiada, estrupada e seu corpo foi repartido e jogado aos animais. Nós tivemos uma criança no estado do Acre com o mesmo instinto de crueldade. A criança foi assassinada, o corpo foi repartido e depois jogado no rio para as piranhas. Então, é uma situação terrível. E essa situação no Mato Grosso do Sul em que helicópteros despejavam balas contra uma aldeia. E o local, o chão, ficou cheio de cartuchos de bala. Então, são situações alarmantes em que a gente se questiona onde é que está a humanidade das pessoas, onde é que está a dita civilidade das pessoas de fazer coisas terríveis com crianças, com jovens. então, essa situação é alarmante e que tem como gravidade a impunidade que essas pessoas simplesmente não foram. E aí, a situação também no Vale do Javari com o Bruno Pereira e com o Dom Filipes, que é justamente consequência desses discutos de ódio e dessa impunidade e dessa fragilização são dos órgãos públicos de investigação e também de proteção aos territórios. E, Aguinaldo, vamos relembrar esse fogo de 51. Vocês estão com muito medo que isso possa acontecer, mas muitas pessoas não sabem o que é fogo de 51. Fala para a gente, por favor, Aguinaldo. O fogo de 51 foi a invasão ao território, uma invasão ao território e matando nossos parentes do Pataxó, na aldeia Barra Velha, na beira da praia. Então, assim, é uma situação que está marcada na memória de todos os Pataxó. Nem todos os Pataxó e todos os índios aqui dessa região. Então, houve uma invasão muito grande onde a maioria do nosso povo foi assassinado e o restante foi expulso. Então, foi uma questão até difícil de a gente falar. Isso está na memória do que aconteceu no ano de 51 e parte do território da mata foi tocado a fogo queimar os corpos. É muito difícil até de lembrar isso. Então, nosso pessoal está muito assustado, temendo que possa acontecer outra invasão como aconteceu no fogo de 51. Agora, aqui na Bahia, Malu, nós temos outros casos também muito graves. O Tupinambá, território de Olivença, deve sobre essa sistemática invasão dos invasores dos territórios. e também da ação de miliciano. Na beira da praia, nós temos o cacique Valdenilson, que tem sido ameaçado direto por miliciano. Na Serra do Padeiro, nós temos o cacique Babal, de sua família, que estão sendo perseguidos pela própria plantinha do Estado, pela polícia, para tentar matar nossos parentes. No oeste da Bahia, nós tivemos uma aldeia, uma tomada rateada a fogo, com a participação de policial do povo potiguar, no município de Mucém. Então, assim, na Bahia, nós estamos sistematicamente com essas invasões constantemente no nosso território. E, infelizmente, todas as invasões têm a participação de milícia, têm a participação de agentes da polícia militar, do governo do Estado, fora do horário de serviço. Isso é muito triste e muito revoltante também. Apesar da nossa liderança, do nosso movimento, tenha conversado diretamente com a secretária da Criança Pública, conversar diretamente com o secretário de Justiça e dar nomes, falar como essa milícia age, aonde ela age e quais os objetivos delas. Mas, infelizmente, até agora, nada foi feito para impedir que esses maus policiais militares possam estar junto com os fazendeiros e pistoleiros, usando até as armas do Estado, as armas compradas para dar proteção ao cidadão baiano, usando para poder atacar e matar o nosso povo. Isso é muito revoltante, nós temos denunciado isso constantemente aos órgãos públicos do Estado, aos órgãos do Público Federal e ao Ministério Público, constantemente, como o POIBA, junto com a Simpati, que é a Federação dos Povos Indígenas do Extremo Sul da Bahia, nós temos denunciado isso, mas nós não conseguimos visualizar nenhuma providência concreta. a Polícia Federal sabe disso, a Polícia Federal teve no território Bahia Velha, ao sair de lá, emitiu um relatório que mais condena o nosso povo do que faz a defesa. Nós sabemos que o território é nosso e o nosso povo não tem como fugir, nós só temos que fazer a resistência, porque ali é a nossa casa, o território é a nossa casa, então nós não temos como correr de nossa casa, podemos correr no momento, mas temos que voltar, pois ali é nosso, o território de Bahia Velha é limitado, já publicado no Diário Oficial os 50 mil hectares, mais 6 mil indígenas que vivem ali, então não há como negar. Os juízes da região de Onápolis constantemente dá a liminar favorável aos fazendeiros em determinada localidade do território. Exato, Aguinaldo, e só para a gente terminar agora mesmo, o povo pataxó acabou indo para a mata, saiu das suas casas, é isso? Ficou à madrugada na mata, acho que eu entendi isso, né, no começo? Isso, ontem à noite, ontem à noite, os pessoal da aldeia, da aldeia Boca da Mata, a aldeia Boca da Mata e a aldeia Cassiana tiveram que se retirar das casas e ir para a mata dessas duas aldeias para evitar a chacina dessa milícia eles fazerem que invadiram as aldeias ontem à noite. Quer dizer, nem dormiram, né? Imagina crianças, né? Enfim, na madrugada, no meio da mata, é muita crueldade, realmente é uma situação dramática, né? Que a gente está vendo o que está acontecendo aí no sul da Bahia. Aguinaldo, a gente mantém contato, está aqui o meu WhatsApp, a gente vai se falando e vamos acompanhando de perto o que está acontecendo aí no sul da Bahia, viu, meu querido? Um forte abraço para você e também para o Eduardo. Um abraço e a gente volta a se falar. Obrigado, um abraço e estamos à disposição. Aguinaldo, força e coragem. A gente convivera. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.